E aí galera, beleza? Novamente com vocês Felipe do canal Fuga Games, 17º episódio de Valtirian Ark para PS4, jogo que foi lançado aí no começo do mês de outubro, joguinho de RPG onde nós temos que administrar uma escola para heróis, nós precisamos formar heróis. Sejam todos muito bem-vindos galera, e seguinte na missão passada, no capítulo anterior a gente terminou, a gente conseguiu encontrar a princesa, e agora a gente vai buscar ela, vamos escoltar ela e trazer para cá eu acho né, só estou dando uma olhada aqui, ver se não tem ninguém para upar, bom você tem um físico bom, você seria um bom cavaleiro acredito eu. É, aqui não é, se a gente promove, se a gente graduar ele dá muito pouco né, dá muito pouco, nossa. Vamos fazer mais cavaleiros, acho que a maioria que vem é de fato, claro que a gente pode escolher o que a gente quiser né, mas sempre bom ter base, com base nas habilidades deles. Por exemplo, esse tem mais destreza, então ele seria um bom, mago né, mago não, ah, scout. Então, foi. Joia. Esse primeiro aqui que eu transformei, eu esqueci de colocar a arma nele. Joia. Beleza. Portanto, nós estamos, ainda antes de eu partir, nós estamos próximo, próximo, próximo de chegar aí a próxima avaliação, não saiu do jeito que eu queria, enfim. Estamos quase. Partiu, então, missão principal, buscar a princesa. Uma porrada de bônus que a gente tem. Bônus estes que são conquistados aí, quando a gente dá um upgrade nas nossas construções, ou constrói coisas novas, enfim. Beleza, escoltar a princesa até Valtiria. Você é a princesa? Cadê o meu paladinho? Cadê o meu paladinho? Ah, tem um bicho estranho. Show da bola. Show da bola. Tão deixando umas... Tão dropando umas arminhas até legal. Pelo menos uma veio aí, bem boa. Joia. É, agora vai vir a batalha contra os cultistas. Alguém morreu. Mas eu passei. 5.500 de XP de fama, né? Oh, beleza, 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 beleza. Vamos que vamos, galera. Se aproximando aí, eu acho que do... Do fim do game, né? Eu acho que a gente vai conseguir continuar sim. Ah, tem mais coisa aqui, ó. Vem então, mano. E aí? E aí? Você é o líder maior de todos, seu filha da mãe. Você que tinha nossa princesa. E aí? Ok. É o Janho, cara. É o Janho. É, eu vou infeliz. É, eu espero que ele tenha de fato... Ele não morreu filha da mãe, ele vazou, né? Conquistamos um troféu. Retorno da princesa. Show de bola. Beleza, level 20 para um Dark Arca... Uh! Level 20 para um Arque Draconos. Level 20 para um Paladín. O que temos? Bom, a princesa está agora salva. Obrigado por escoltá-la. Nós devemos visitar... Tá. O Valtir está esperando pelo encontro das rainhas, né? O Mirza, o Mirza que estava lá com a princesa lá naquela ilha lá, né? Que a gente foi buscar no capítulo anterior. Show de bola. Vamos ver o que que vai dar de sequência. Só deixa eu pegar aqui o... A chileca. Chega aí, chileca. Teus scraps eu vou levar. Porra, chileca. Beleza. Hum... Ah... Quase que me dá para fazer uma coisa. Eu vou fazer já também. Agora que eu lembrei. Antes disso, eu vou dar uma olhada aqui. Que aqui eu sei que tem gente... Pacas agora. Você ainda está em missão, né? De fato, o Level 25 eu não... Eu ainda não vi como é que chega no Level 25. Você tem mais destreza, mano. Vai aqui então. Ele dá mais 50 pontos de destreza ali. Tá, 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 tá. Você tem mais destreza também. Mais 20 pontos. Você tem físico, né? Quando atacado, tem a chance de remover os debuffs nele mesmo, tá? Purificação. Jóia. Ok. Vamos ver o que que me restou. Eu vou ter que mandar esse carinha aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele é o paladim dos mais tops dos tops. Eu sei que ele é um forte, nossa. O mais forte que a gente tem. Mas se eu graduar ele, cara, dá 110 mil. E como ele não sobe mais... Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora que eu quero chegar na classe A ainda. E... Você também é um Arte Draconos. Que eu também vou mandar por 110. Jóia. Vocês estão em missão. Legal. O que eu preciso, então, na Party 1, agora, é completar com pelo menos alguma coisa boa, né? Pelo menos... É, vai ter que... Uh... Mandei meus dois forte embora. Problema. Vamos meter você aqui. E você lá. O Dizzy e a Tabata. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Ahn... No Dizzy. Ele tá sem arma. Vamos andar com uma Cursed Garuda dessa ali. Não, não era você que eu queria. E você. E a... Tabata, né? Você. Você já tá com uma Sérvia na mão? Jóia. É isso aí. Bom. Depois da gente ter salvado a princesa, abriu mais uma missão aqui. Pra pegar o Falcão da Princesa Isabel. Tá bom. Mais algumas missões abriram. Jóia. Antes disso... O que eu vou fazer é o seguinte, cara. Deixa eu ter certeza. Eu quero criar esse teatro aqui. Eu preciso de um Larch. Eu não tenho mais nenhum Larch sobrando ou o quê? Ou que eu possa tirar um dormitório desse? Caralho. Não tem, velho. Eu vou ter que esperar o upgrade pra... Porra. Eu vou ter que esperar o upgrade pra... Vou ter que esperar o upgrade pra... Pra... Pra Level A aqui. Que com certeza vai vir na próxima. Aí eu vou ganhar mais espaço. Beleza. Vamos salvar esse Falcão dela aqui. E essas missões secundárias... Vamos ver se eu não faço em off, talvez. Vamos testar essa Party One aí pra ver como é que ela tá. Mais bônus, hein? Mais bônus. Vamos ver o que que nós temos aí de missão principal. Que linha que nós seguiremos. Qual... Os próximos passos aí que o game vai nos proporcionar. Bom, nós temos que achar ali o Peak. Opa. Eu só me salvei porque eu tô com o level... Deu level up, né? Um abraço. É, eu vou ter que ir com esses... Um desses dois. Não tem jeito. Acho que vai ficar mais difícil agora as missões pra mim. Eu tô fraco. Tá, mano. Eu vou dar uma pesquisada por aqui. Vou dar uma vasculhada. Cadê os cara que me salva, mano? Me salva e recupera a minha vida aí. É, eu vou ter que... Agora vai de novo. Mais uma porrada que ele me dá... Vai uma... Porra, vai quase toda a minha vida, cara. Quase tudo. Ah, seus bostinhos. Deixar o cara sozinho lá nessas piadas. Deixar o cara sozinho lá nessas piadas. Ok, vamos sair daqui. Show de bola. Joia, joia, joia. Mais uma missão completa. Eu quero conseguir chegar no level A da academia, cara. É o que eu quero. E daí eu acho que vou poder gastar todo esse dinheiro que eu tenho acumulado. Pronto. Bom, mais uma quest finalizada. Um Archibuiser ali com level 20. O que nós temos? Ah, o Falcão. Pronto, princesinha. Tá aí o teu bicho. Ok. Bom, quando eu era jovem eu ganhei um Falcão no meu pai de nome Bic, né? Usar pra brincar fora junto com ele e tal, tal, tal. Tá. É, ela contou a história um pouco dela aí, de como que ela ganhou o Falcão e depois que ela teve que separar dele. É, ela contou a história um pouco dela aí, de como que ela ganhou o Falcão e depois que ela teve que separar dele. E, enfim. Agora tá segura aí com a gente aí, né? Fica de boa, princesinha. Fica de boa. Sim, tá chegando. Os cinco reinados estão em conflito, né? Pra ver quem que vai ser o sucessor da grande mãe. É, pra variar, né? Briga de família é sempre a pior que tem. Enfim. Vocês vão ficar andando ali os seis dois assim? Parece que ela recebeu aí uma mensagem dos Amaterians lá. Eles estão interessados em algumas coisas da nossa academia. Pronto, gente. Legal. Ok, deixa eu fazer isso aqui. Jóia. Bom, depois dessa missão... A party 3 deve tá voltando, daí eu vou ter que dar umas modificadas nas parties. Mas o Deasy aqui já... Ele tava em uma missão e já foi pra seis. Vai ficar mais forte, mano. Aqui nós vamos. Aqui nós vamos. Ou seja, a gente pode transformar também pra um... Pra um cavaleiro, vai... É isso aí. E vai com essa Dark Abyss aqui. Vamos colocar um brinquinho e um braceletezinho. Tá show de bola. Bom, aquele... Ah, esse figura aqui... Cadê ele? Esse figura aqui que é um Arquebius, a gente podia mandar esse cara, né? Se bem... Bom... Tô ficando fraco, cara. Pra fazer essas missões. Mas é só até eles voltarem os outros, depois a gente consegue gerenciar isso aí de novo. Tranquilo. Vou mandar ele também. E me sobrou um espacinho aqui para... Vamos mandar esse Scout aqui, né? Tem um level 1, mas eu tenho um com um level A1 também. Eu estou aqui para ajudar. Beleza. O Vitor. Vitor, 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 Vitor. Deixe-me ajudar. Vocês ainda não podem, né? Seus bostos aqui. Não, não é esse Vitor. É um outro Vitor. Esse. Beleza. Joia. Com isso, nós temos a missão aqui principal. Essa aqui das armas dos Hamaterians. E das nossas armas, né? Para fazer algum tipo de negócio. Temos algumas missões aqui para fazer também secundárias, né? Portanto, galerinha, eu vou finalizar esse 17º episódio aqui. É mês 8. Daqui 4 meses tem a próxima avaliação. A gente vai passar e, consequentemente, devemos ganhar mais algum espaço aqui para criar a última classe que ainda nos resta criar, que é a classe dos Harlequins aqui, dos artistas, né? O resto a gente tem tudo criado. Portanto, galera, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Conseguimos salvar a princesa, definitivamente. Um grande abraço. Eu me despeço por aqui. Valeu, galera. Eu sou o Felipe. E eu fui! E aí E aí Tchau, tchau.